E ele relatou para a polícia que ele estava dirigindo o seu carro com a sua namorada e do nada um carro cercou ele, fez ele parar e desse carro desceram três homens e acabaram furando a namorada dele com vários golpes. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio, conto os casos. Que ocorrem aqui no Japão em geral, eu falo aqui da cidade de Tóquio com a Júlia. A Júlia está em todas aqui, tá? E também, a Júlia também está lá na concorrente que começa a curtir e termina com o Tó. E também lá no Instagram. Não deixe de comentar nesse vídeo aqui e também deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso canal. E também, né pessoal, para quem não sabe, eu apadrinhei por mim mesmo a entidade Lar de Vitória. Lá de Manaus, que cuidam de várias crianças especiais e crianças também com síndrome de Down. E nesse Lar de Vitórias, eles oferecem três refeições para essas crianças. Além disso, tem fisioterapia e outros tratamentos. E também, a mãe ou o responsável dessa criança tem que ficar em tempo integral, enquanto essas crianças fazem o tratamento. Então, eles precisam também dar alimentação para essas mães. E está faltando várias coisas dentro desse lar. Então, se você puder contribuir com alguma coisa, o Fabrício vai deixar aqui na tela, tá? Você pode enviar o Pix direto para eles. Para quem não tem Pix e mora aqui no Japão, eu estou efetuando várias campanhas. E quem quiser comprar a rifa, eu estou sorteando vários tratamentos aqui do salão. E também, para as pessoas que moram longe de Tóquio, eu estou dando brindes para quem for sorteado na nossa rifa, tá? É um brinde de 20 mil ienes. E se você ganhar rifa, eu te envio um brinde de 20 mil ienes em compras. Não vale compras, tá? E eu posso estar enviando para você, tá? Então, eu vou deixar o número da minha conta aqui. Quem quiser também depositar algum valor e não puder enviar Pix diretamente para a entidade Lar de Vitórias, pode depositar para mim. Na primeira remessa, a gente conseguiu juntar 2 mil reais. Esses 2 mil reais, logo em breve, o Fabrício vai estar indo lá na entidade Lar de Vitórias para fazer as filmagens. E eu vou colocar aqui, tá? Para vocês verem. Esses 2 mil reais foi com o dinheiro da rifa que eu fiz. E também, algumas pessoas andaram depositando algum valor na minha conta e eu mandei já direto para o Brasil. Além de mim, além de mim que eu adotei esse Lar, né, por mim mesmo, tem a Alessandra que está ajudando, o Fabrício que está ajudando. Quem não conhece o Fabrício, Fabrício vai colocar a foto dele aqui. E também o Edivan Fleur, lá do canal, né, do Embaixador da China, tá? Quem não conhece o Edivan, vai lá no canal dele, tá? Então, pessoal, não deixem de contribuir com esse canal, porque quanto mais likes e comentários você colocarem aqui, mais a gente vai poder ajudar o Lar de Vitórias e no futuro outras entidades, tá? Para quem não pode contribuir, é só colocar um like e um comentário. Isso ajuda muito. Para quem não tem tempo de colocar comentário, coloca só um coraçãozinho ou algo aí. ou compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá ao caso de hoje. A Aichi-Kem de,去年 7月,当時, 36歳の妊婦が視察された事件 de, 婚約者の男が殺人の疑いで逮捕されました. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. A Aichi-Kem de,去年 8月,当時, 36歳の妊婦が視察された事件で、 de 2008, às 4 horas da manhã, em um estado, aqui no Japão, que se chama Aichi, em uma cidade que se chama Kota, no portão de uma empresa que se chama Sony, aparece um homem pedindo ajuda ao vigia dessa empresa Sony. Esse homem estava muito desesperado e ele pediu para ligar para a emergência. Dentro desse carro desse homem havia uma mulher japonesa com vários cortes, tanto no pescoço como nessa parte e também em outras partes do corpo. Assim que a ambulância chegou, essa japonesa não estava respondendo aos sinais dos paramédicos. Essa japonesa foi levada rapidamente de ambulância para o hospital mais próximo daquele local onde ocorreu o nosso caso. Mas essa japonesa, ela já estava sem vida. Como essa japonesa, ela tinha várias marcas de furo pelo seu corpo, então foi considerado pela polícia que alguém tinha tirado a vida dessa mulher. O nome desse homem que estava com essa japonesa dentro do seu carro, era o brasileiro Adriano Sakamoto, de 35 anos. O nome dessa japonesa que estava muito ferida, era Harada Arumi, de 36 anos. Arumi, ela perdeu a sua vida por hemorragia, pelos furos provocados no seu corpo. Arumi, ela namorava com esse brasileiro, o Adriano. E a polícia, ali, inicia as investigações. E no dia 20 de julho de 2008, a investigação de divisão de outras fontes, revelaram que a principal causa do falecimento da Arumi, foi a perda de muito sangue do seu corpo. Ocorrido pelo furo que foi feito nessa parte do corpo dela. E nesse dia, foi montada uma grande investigação de quem tinha tirado a vida da Arumi. Os peritos que avaliaram o corpo da Arumi, verificaram que ela tinha vários furos nessa parte, nessa parte e também na sua barriga. No total, foram 12 furos que encontraram naquele manequim. A ferida do peito, que o nosso autor aplicou na Arumi, acabou atingindo o seu coração. Segundo os legistas, a arma branca que foi utilizada, era uma lâmina de 12 centímetros. Mas, essa lâmina não foi encontrada dentro do carro e nem no local onde ocorreu o nosso caso. Segundo o namorado da Arumi, o Adriano relatou para a polícia que ele e Arumi estavam fazendo um drive em um local que se chama Nagane Kitayama, em torno das duas horas da manhã. E do nada, apareceu um carro no qual fechou o carro deles e desse carro desceram em torno de 3 a 4 homens e invadiram o carro e acabaram furando Arumi. Naquela hora, Arumi, ela estava no banco de trás e o Adriano estava dirigindo o seu carro. E aqueles homens tinham furado Arumi em vários lugares do seu corpo e acabaram fugindo do local. E depois de algum tempo, aqueles mesmos homens voltaram até o local onde o Adriano estava e acabaram agredindo o Adriano com um bastão de beisebol. E o Adriano acabou perdendo os sentidos. E depois de algum tempo, o Adriano acordou, entrou dentro do carro e foi até o portão da empresa Sony pedir ajuda para o vigia que estava ali perto da entrada da empresa da Sony. Esse local onde Arumi tinha sido furada era em torno de 2 quilômetros até essa empresa. Mas a polícia, ela estava achando muito estranho esse relato do Adriano. O porquê aqueles homens tinham que machucar fatalmente Arumi e deixar o Adriano ali sem fazer nada. E do nada, aqueles homens fugiram do local do nosso caso e depois voltaram para agredir o Adriano. E no dia 6 de janeiro de 2009, o mecânico Adriano, ele foi preso no local onde ele trabalhava de mecânico de automóveis. Na cidade de Okazaki. Mas o Adriano, ele tinha sido preso por fraude. A polícia lá do estado de Aite, eles tinham efetuado um levantamento sobre a vida do Adriano. O Adriano e também uma namorada do Adriano, uma brasileira. Os dois, eles tinham efetuado um golpe em uma seguradora de carro. Simulando um certo acidente de carro propositalmente para receber a indenização. Que seria receber o seguro do carro. Esse valor que o Adriano tinha recebido do seguro do seu carro era em torno de 1 milhão de iens. Que dá em torno de 9.500 dólares mais ou menos. Então a polícia já tinha o Adriano como culpado por fraude. Após o falecimento da japonesa Arumi. A família dela deu uma entrevista para a imprensa pedindo justiça para Arumi. Essa imagem que o Fabrício vai colocar aqui agora foi divulgada em vários canais de televisão. O repórter investigativo da época pergunta para o Adriano se ele podia efetuar algumas perguntas sobre o falecimento da Arumi. E o Adriano responde. Yada. Que seria em português. Não quero ou não gosto. E o Adriano estupidamente fala. Vai embora. Não tenho nada a dizer. E o repórter pergunta novamente para o Adriano. Você está sofrendo? Porque Arumi faleceu? E ele responde. Estou sofrendo. A imprensa japonesa relatou que no dia 17 de julho de 2008. Ele colocou a japonesa Arumi dentro do seu carro. E percorreu perto da cidade de Kota. E efetuou vários golpes na Arumi. O Adriano fala em seu depoimento para a polícia que ele entende muito bem o que os policiais estavam falando para ele. Mas ele não concorda e não admite. Ele não assume o caso e nega todas as acusações da polícia japonesa. E ele fala que a polícia está fazendo uma performance na mídia só porque o Adriano tinha sido preso por fraude. Do seguro do seu carro, como mencionei agora há pouco. Naquele dia que ocorreu o nosso caso, o Adriano foi pedir ajuda para o vigia da empresa Sony. Mas o vigia da empresa Sony deu relato da seguinte forma para a imprensa. Que ele não falou que havia uma mulher com vários cortes dentro do seu carro. Ele pediu somente que era para chamar a ambulância. A polícia descobriu que aquela namorada que ajudou o Adriano cometer aquela fraude do seguro. Do seu carro, era uma brasileira de 31 anos na época. E essa brasileira namorada do Adriano, ela estava grávida. No dia 28 de janeiro de 2009, o Ministério Público do Distrito de Nagoya indiciou o mecânico brasileiro Adriano Sakamoto. Na época, com 35 anos, por fraude e assassinato. Mesmo depois de Adriano ser preso, ele continuou negando constantemente as acusações. Mas a polícia, ela tinha uma grande cartada. Aquela namorada brasileira do Adriano que estava grávida dele. Que morava na época com ele. Disse que o Adriano, ele tinha confessado para ela que tinha furado Arumi. Então pessoal, resumindo. O Adriano, ele tinha uma namorada brasileira que morava com ele e estava grávida dele. E também, o Adriano, ele tinha uma namorada japonesa que estava grávida de 7 meses dele. Que acabou perdendo a vida dentro daquele carro. A polícia japonesa acha que o motivo do Adriano ter tirado a vida de Arumi era porque ele não queria ter a responsabilidade de ser pai da criança que Arumi estava esperando. No dia do julgamento do Adriano, ele fala que ele não tinha a intenção de tirar ou causar o falecimento da Arumi. O tribunal de Nagoya, no dia 17 de dezembro de 2014, às 14h26 da tarde, o tribunal deu a condenação para o brasileiro Eduardo Sakamoto, de 15 anos de prisão, pelo falecimento da japonesa Arumi e do seu bebê de 7 meses que estava dentro do seu ventre. A família da japonesa Arumi fala que foi muito bom o Adriano ser preso. Mas mesmo o Adriano sendo preso, Arumi, ela não iria mais voltar. E por isso, a família de Arumi queria a pena de MORTE para o Adriano. Segundo relato da irmã da Arumi, após Arumi ter falecido, o Adriano, ele não foi no velório da Arumi. Ele só apareceu na casa da família da Arumi após Arumi já ter sido velada e cremada. Como brasileiro, o Adriano Sakamoto, ele tinha sido preso por fraude do seguro em 2009. Se o Eduardo tiver ou teve um bom comportamento dentro da cadeia, ele deve estar solto por bom comportamento. Ou ele está para sair da cadeia a qualquer momento. Tem a possibilidade dele ser deportado para o Brasil. Pessoal, e o que vocês acharam desse caso? Um brasileiro que tinha duas namoradas, engravidou as duas e infelizmente quis ficar só com uma. E esse foi o caso de hoje. Infelizmente, a júri está cansada novamente. Ela está dormindo. Olha lá, dormindo em horário de trabalho. Eu vou colocar a imagem dela para vocês verem. Ela está dormindo, toda cansadinha. Ah, ela acordou. Acordou, neném. Vem trabalhar. Vem dar tchau para o povo. Dá tchau daí. Dá tchau para o pessoal. Fala aí. Muito obrigada. Pessoal, e esse foi o caso de hoje. Muito obrigado. Não deixem de comentar aqui nesse vídeo. Dar like, tá? Quanto mais like e comentário vocês colocarem, né? E outra coisa, pessoal, o YouTube, ele só está mandando as notificações para quem comenta ou quem curte nos vídeos. Não é só no meu canal, é em todos os canais. Então, por favor, pessoal, deixe um comentário aqui, por favor, tá? E quanto mais vocês comentarem, mais a gente vai poder ajudar o Lar de Vitórias para aquelas crianças terem a sua independência. E também, a gente vai poder, em breve, ajudar outros lares também. Então, contribua, tá, pessoal? O Fabrício vai deixar novamente aqui o Pix do Lar de Vitória. E eu também estarei deixando aqui embaixo do vídeo os dados da minha conta para quem não tem Pix e mora aqui no Japão. Por favor, contribui com algo, tá? Pode ser bem pouquinho. Qualquer quantidade já está bom. Muito obrigado e até o próximo caso. E sayonara!